E agora o cara sair cedo de São Paulo tem suas vantagens, quando o tempo tá bom, é claro, quando o tempo tá ruim é só acidente, e ó, agora é, também os dias tá ficando mais grande agora, agora é 15 para 17, ó, solta lá em cima, é um pouquinho cariatinho, né, a pouquinho se botar pra subir a serra, em maio é umas, é umas 9 horas eu tô em casa, 9 horas e meia, é uma boa demais, amanhã tem que bater os pallets de carvão lá com certeza, certeza absoluta, O Igor falou que virou três pallets, não, virou três pallets não, três pallets é o meu, falou que virou um pallet nele também, Temos lascada amanhã em bater, bater carvão, parece o carvão, ficar preto, ficar encarvoado, Tu é doido, mas tá bom, então acho que eu vou chegar cedo em casa, hein, e dormir a noite toda, E a noite toda aqui, já que essa noite não vai dar aqui pra mim, essa agora eu não meiai, a noite toda aqui, I'm getting ampled, A noite toda aqui, eu não meiai, a noite toda aqui, eu não meiai, porque é isso aí, né, Eu desci a serra do 90, desci babando de sonho, Ó, pai de paião, Ó, E aí é a nossa mão, É exártia, velho, Esse boteando que tá sangrando, E aí ó, só dá batadeira, Tem a safra, né, É um mal de paz, Já chegamos aqui pra descarregar o carro, Vamos ver qual é que vai dar, Eu acho que eu vou carregar pra subir de novo, acho não, certeza, Ah, mas quando eu tô em casa, no final de semana também, eu, Eu acordo cedo, pra lavar o caminhão, e já boto som na toda também, Vamo ó, enrolado, Porque eu tenho que bater no nosso paletinho de carvão, Sai daí ó, E aí, É cargata meia barricade, E aí, E aí, E aí, Só uma corda Tá bom, moço Dormi mesmo, perdi a hora Tomando os olhos, tava em casa Dormi em casa, daí me acordei tarde Hoje, eu não sei, eu não tô conseguindo Escutar o celular despertar Olha, não escuto Nada no mundo Me acordei, só um pouco Vou clicar me acordei Cara, não tá muito contente De ganhar carga Tchau, Xuxu Eu vou carregar na dele Ah, vai me arreglar Tá bom, tá certo Vamos ver o que que vai dar agora O que que os caras vão falar Valeu Oi Oi, moço Piquenique É, gurizada Deu ruim hoje Porque o dia todo na oficina O dia todo na oficina não, né A tarde toda agora, né Porque de manhã eu fui lá Descarreguei, coisa lá Daí saí era meio dia e meia Daí depois eu fui pra oficina Olha, ficou melhor de freio também Aí depois eu fui pra oficina, né Pra fazer os freios do truque do caminhão Tava no que freio Até agora quentei agora Agora já é cinco e meia Meu Deus do céu Eu falei Eu vou lá carregar agora lá de Número do Sul Vai carregar uma madeira lá Eu falei pro cara que até umas seis horas aí Eu ia tá lá Vamos ver Como é que vai dar, né Vai carregar a madeirinha e depois se jogar pro São Paulo A última da semaninha daí Daí eu não vou descer pra casa Porque eu ia descer pra casa se eu fosse descer amanhã com o Caio Mas aí o Caio não carregou lá hoje Vai carregar lá só amanhã Ele vai passar aqui só de fevereiro de noite Pra chegar sexta-feira Meio dia em casa Daí eu nem vou ir pra casa Que virada, né Cachaçada, que virada Ah, ah Esquece Aí vai um dali aqui no contorno agora Vai lá pro Tico Na pau É lá o que passa, né Vai carregar e depois São Paulo que vai ligar Mais uma vez Isso, filha Vem que eu te arrebento Vem que eu te arrebento Vem que eu te arrebento Até lá Tchau Tchau, tchau.